Fala gurizada! Beleza turma, como que vocês estão? Vamos agora dar nosso primeiro rolê na Triton depois de bodylift e pneus 31575 Mood, gurizada. Ficou muito bonita a caminhonete, já mostrei pra vocês em detalhes qual que é o pneu, qual que é a marca tá no vídeo anterior aí no canal. Primeiro rolê agora, gravado pra vocês vamos ver como que ficou essa caminhonete pra andar na cidade. Ainda tem alguns ajustes para fazer de pneu de cambagem, de geometria escapezão direto 6 polegadas, stage rally da SFI Chips. Cara, essa caminhonete tá andando pra caramba gurizada, tá muito gostosa de andar. Vamos dar um rolê agora e ver tá? Já expliquei também porque ela tá sem esse para-choque traseiro então vamos tocar, que a turma gosta de ver ação. O cara ficou alto pra subir hein eu não tava acostumado não turma pneuzão gruda no chão ó, gruda no chão estávamos gravando outro vídeo aqui nessa área, nesse terreno, vamos sair daqui ó, olha tem um morrinho pra passar aqui ó, cara olha a marca que esses pneus fazem no chão cara, parece um trator passando, aqui é um areãozinho caminhonete ficou praticamente um trator opa, botar o cinto temos um trecho de estrada de chão aqui, depois vamos gravar um vídeo na estrada de chão pra ver como que vai ficar o desempenho desses pneus na estrada de chão, se eles grudam bem na terra, se eles pulam muito, na rodovia também pra ver se faz barulho, que ainda não foi gravado pneu mude, todo mundo tem essa dúvida né, se vai fazer barulho ou não, porque temos que realmente são bem barulhentos e incomoda bastante gurizada, então vamos dar um rolê agora na cidade pra ver como que está o carro, ver o que a gente vai ter que mexer, vamos ver o que a gente vai ter que ajeitar pra ficar boa né, ficar redonda pra andar a caminhonete eu já percebi que eu tenho a impressão que ela está um pouco puxando pra direita se você larga o volante aqui ó, aqui é caída a rua aqui também é caída, mas vamos ver se vai ó, se você larga o volante ela tende a ir pra, ó, mesmo com a rua caída pra esquerda ó, olha onde nós estamos indo ó, ó foi embora isso é porque as cambagens estão fora, certo? já sabíamos disso esperamos trocar os pneus pra ver como que iria ficar o comportamento dela pra fazer depois definitivo, já com os pneus que ela vai ficar tá? o pneu ainda está pegando um pouco vamos ter que fazer alguns ajustes, rebater para a lama ver como que a gente faz ainda vocês viram que naquela esquina não pegou em nada então tá dando pra andar na cidade tá dando pra se locomover a caminhonete só que em algumas ocasiões ela pega, ó ó, não pegou em nada, mais uma esquina pesou um pouco, hein? sente um pouco do peso, né? inevitável não sentir o peso não tem como não sentir o peso é o pneu aí, ó do 265, ó 7, 8, 9, 10 5 medidas maiores que os originais então ele é, de fato, mais pesado mesmo não tem como o carro não sentir tá? mas ainda tá andando bem, ó não ficou fraca, não ficou mais pesada do que era porém, ainda anda bem cara, que Dakota bonita, turma que Dakota ajeitada olha o V8 olha o V8, cara que Dakota ajeitada, gurizada bonita mesmo ó, puxando pra direita, ó ó, se eu não puxar não vai bater nada da Dakota tá vendo? vamos ter que ajeitar essas cambagens pegar o paralama até agora ainda não pegou mas eu já tive ocasiões que pegou ó, dá pra dar uma volta completa no volante tranquilo isso com os espaçadores de 32, tá? não quis colocar maior justamente por isso eu até queria por maior por estética só que ela não vai ficar virando muito eu vou ter que cortar muita coisa da caminhonete eu não quis cortar então eu mantive o de 32 mesmo assim ainda ficou um dedinho e dois pra fora da lata ficou bacana não ficou tão pra fora mas não tá engolido do paralama e tá pegando ó, o retorno o retorno que é o calcanhar de Aquiles geralmente o retorno que pega bem mais vamos fazer o retorno aqui a direção achei que ia ficar mais pesada do que ela já é não ficou muita diferença não já era pesada mesmo mas a gente ainda consegue manobrar com uma mão ó, pegou pegou pra caramba aqui que eu virei e freiei no que eu freiei ela abaixou a cara ó não vira mais que isso tivemos que fazer bem aberta aqui ó no retorno ela pega bem então vamos ter que rebater esses paralamas de alguma forma pra não estragar eles, né? cara, tá com muito bicho meu Deus, vou ter que sair desse sol aqui senão não vai dar pra gravar não ela não ficou cara, não mudou praticamente nada do carro não ficou muito mais instável não ficou balançando muito mais do que já tava é que tudo bem, né? os pneus 315 eles tem muita mais área de lateral, né? a parede dele é muito mais alta então eles trabalham mais assim, ó você vê que ela rebola assim, ó porque o pneu tem muito mais borracha pra trabalhar certo? então ele é mais mole um pouco só que também consequentemente fica mais macia a caminhonete na buraqueira e por ele ser mais largo ele copia menos imperfeições do solo então mais uma vez se torna mais macio cara, eu preciso lavar esse vidro eu não sabia que tava feio assim não olhando ao vivo não tá tão feio mas pela câmera nossa senhora tá um horror isso aqui eu vou lavar isso aqui agora na hora que eu acabar o vídeo os caras devem ter lavado antes do vídeo, né? mas eu não percebi no próximo já vai tá melhor prometo para vocês cara, ficou andando legal a caminhonete só nos retornos que tá ruim que ela pega bem radarzinho o freio ficou um pouquinho mais pesado a sentir, tá? o freio sofreu um pouquinho mais tipo assim ainda tem freio ó freio parou só que na rodovia eu percebi que ela pesa um pouco mais não que o freio não dê conta não cheguei a pisar tudo no limite dele então talvez se eu pisasse mais um pouquinho ele faria o mesmo serviço mas você vê que tem um pouco mais de peso, né? e é óbvio que fisicamente tem mesmo mais peso não teria como ser diferente mas no geral a gente ficou andando bem redonda pelo tamanho que ela tá e tudo mais ficou bem firmezinha paramos num retorno agora ó bem íngreme vamos ver se ela sofre aqui pra sair daqui cara, eu pisei ela não cantou pneu, turma grudou no chão ela fez a curvinha ali não cantou pneu o 315 ele tem 2,8 2,9 ele tem 3 centímetros a mais de largura do que o que a gente tava antes né e um monte de altura a mais só que ele tem 3 centímetros a mais em cada pneu então tem 12 centímetros a mais no total de caminhonete encostando no chão que antes não encostava entendeu ó ó ó ó pra fazer a curvinha ficou ruim ó pegando de lá agora tem que dar uma manobrada a mais ó do que precisaria então isso aí vamos consertar um pouquinho no caster tentar jogar as rodas um pouco pra frente tentar puxar os paralamas mudar a furação isso daí ainda vou parar pra analisar mas vocês viram que tem como virar a esquina tranquilo no dia a dia no meu caminho que eu uso não tá pegando tanto mas eu preciso arrumar urgente não parei hoje porque o pessoal lá da empresa não não pôde me atender tava cheia a agenda deles entro na reserva eu nem percebi eu vou ali botar um vintão ali que senão eu vou ficar na rua vou parar no posto ali vou dar uma pisadinha aqui pra ver se ela tá andando bem eu acho que andou bem pelo tamanho do pneu eu acho que andou bem isso saindo de primeira tá a tritola embala mesmo em terceira e quarta não sei explicar se alguma coisa do conversor de torque obrigado ou se é curva de torque de motor não sei mas eu achei que andou bem como eu disse ela sentiu o peso mas ainda ficou andadeira troca de marcha certinho retorno do posto agora isso que é ruim a gente tem que frear antes frear antes pra não baixar a cara virando aí vira tem que ir regulando aqui pra ela não pegar entrou a primeira aí ó conseguimos fazer sem pegar em nada subindo no posto aqui ó o que acontece nessa rampinha aí quis pegar ali aqui ó parando pra abastecer nossa viatura aqui vocês não tem noção do tamanho que ela tá ó lá ó sem ser no angular você tem uma noção maior ó isso aqui tá aqui ó cara cara eu não sei a gente tem que medir agora ela tava com um metro dianteira sem o pneu agora com o pneu é pra ter ficado com um metro e pouco eu digo daqui tá daqui até o solo um metro e pouco agora ela ficou alta pra subir turma agora tem que dar aquele pulinho uma desvantagem ó a Triton não tem aqui o puxador que a Hilux tinha Hilux tinha Ranger tinha Triton não tem perdeu um pontinho hein e é isso daí gurizada primeiro rolê de Triton nos 315 deu pra ver que tem coisa pra fazer ainda tá o projeto não tá pronto temos uma barra de LED ali pra instalar nela temos peças pra consertar ali que eu mostrei pra vocês no outro vídeo ajustes pra fazer temos que colocar o para-choque então assim é um projeto num cabo assim pronto ela tava pronta eu voltei a mexer então nunca tá pronto pronto carros de canal nunca ficam prontos gurizada sempre tem coisa pra fazer então se inscreva aí no canal pra gente ver isso aqui pronto ativa o sininho pra você receber notificação quando sair de novo pra você não perder nenhum vídeo segue lá no Instagram Amazon67 todos os dias tem vídeo novo aqui gurizada tanto dessa caminhonete quanto de outras que a gente tem e de vários projetos que a gente encontra por aí certo oficina dia a dia informações tudo mais e um abraço até o próximo vídeo galerinha tamo junto tchau 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 tchau